Gostaria de chegar a um nível avançado no inglês sem precisar sair da sua casa? Nós preparamos um manual onde nós vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para conseguir chegar a um nível avançado no inglês sem precisar sair da sua casa. Nós vamos deixar o link para conhecer o manual na descrição deste vídeo. Deus me livre! God forbid! God forbid! God forbid! I don't think so. I don't think so. Eu acho que sim. I think so. I think so. I think so. Sem chance. No way. No way. No way. Que coisa! What a shame! What a shame! What a shame! Que pena! What a pit! What a pit! What a pit! Foi mal! Tome cuidado! Be careful! Be careful! Be careful! Pode apostar! Que diabos! You bet! You bet! You bet! Que diabos! What the hell! What the hell! What the hell! Pelo amor de Deus! For God's sake! For God's sake! For God's sake! Conversa fiada! Bullshit! 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 De jeito nenhum! No way! No way! No way! Para quê? What for? What for? Eu não ligo! I don't care! I don't care! I don't care! Eu não sei! I don't know! I don't know! I don't know! Eu tenho que ir! I've gotta go! I've gotta go! I've gotta go! Isso é tão legal! That's so nice! That's so nice! That's so nice! That's so nice! Tô te dizendo! I'm telling you! I'm telling you! I'm telling you! Tô brincando! Tô brincando! I'm kidding! I'm kidding! I'm kidding! Quem se importa? Deixe-me falar! Let me speak! Let me speak! Let me speak! Desejo estar aí! I wish to be there! I wish to be there! I wish to be there! Vem aqui! Come here! Come here! Come here! Não há necessidade! No need! No need! No need! Isso é pra você! This is for you! This is for you! This is for you! Você pode ir? Can you go? Can you go? Can you go? Até mais! See you! See you! See you! Em um momento! In a while! In a while! In a while! Você está pronto? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Faça novamente! Do it again! Do it again! Do it again! Está tudo bem! It's okay! It's okay! It's okay! Estou indo! I'm coming! I'm coming! I'm coming! Vai em frente! Go for it! Go for it! Go for it! É para sempre! It's forever! It's forever! It's forever! É agora ou nunca! It's now or never! It's now or never! It's now or never! Você sabia disso? Did you know that? Did you know that? Did you know that? Sem pressa! Take your time! Take your time! Take your time! Você faz meu dia melhor! You make my day! You make my day! You make my day! Desafio! Agora irão aparecer algumas frases que pronunciamos aqui na aula e você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. Vamos lá? Fuité! J w Eu vou chegar! Tempo! Não sei! Tô eerem até! Um! A lo personality! Não sei! Não sei! Porque eu mas! Tudo bem! Eu vou começar! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto